Música Estamos começando mais um Vida Vivida. O nosso convidado de hoje é sinônimo de versatilidade. Conhecido pelos personagens hilários que interpreta, ele canta, dança e sempre dá shows de interpretação no palco. Quem está aqui com a gente é o ator Luiz Salém. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Preparado para enfrentar essa galera? Preparado. Hoje você vai ser entrevistado pelos alunos dos cursos de comunicação social, marketing, desenho industrial e formação de atores aqui do Centro Universitário da Cidade. Está ok? Vamos lá. Mas antes vamos saber um pouquinho mais sobre a vida dessa fera da comédia nacional. Filho único, Luiz Salém nasceu no Rio. Na infância, era extremamente tímido e adorava imitar seus cantores favoritos. Estudou no colégio Pedro II, onde iniciou o contato com o palco. Boêmio, desde a adolescência, trocou o jornalismo pelo teatro. Seu primeiro emprego foi de contra-regra. No início da carreira, abriu uma agência de produção com Márcia Cabrita, mas depois de um ano, largou tudo e decidiu dedicar-se somente ao teatro. Aos 21 anos, estreou como ator e produtor no infantil O Jardim das Borboletas. Desde então, já fez dezenas de peças e ganhou diversos prêmios, entre eles o cobiçado Coca-Cola e o troféu Mambembe. O trabalho que mais marcou sua carreira foi a peça Subversões, que está comemorando 10 anos de cartaz. Salém diz que sempre se identificou com a comédia. Por isso, a peça That's Best It All, que homenageia os 20 anos do estilo best it all no Brasil, ocupou um lugar especial no seu coração. Apesar de preferir o teatro, Luiz também faz TV e cinema. Participou de novelas... Pô, Neninho, não fica assim não. Eu tenho certeza que lá no castelo dela, ela não se diverte tanto quanto a gente aqui, minha frente. Senhores, senhores... Minisséries... Caro colega, se for do seu interesse, eu tenho aqui a primeira página da edição extra do meu jornal. Nele eu conto tudo sobre o incidente em Antares. Luiz ainda pretende montar novas peças ao lado do amigo e também ator Aluísio de Abreu, que o acompanha há mais de 12 anos. Hoje em dia, o que Luiz mais gosta de fazer para passar o tempo é brincar nos joguinhos do computador e viajar para Salvador, sua cidade do coração. Claro, depois do Rio de Janeiro. Luiz, conta pra gente como é que surgiu essa sua paixão pela Bahia. Surgiu quando? Ela surgiu quando eu fui à Bahia, pela primeira vez. Mas na verdade a Bahia é uma coisa presente na minha geração há muito tempo, né? Porque a gente cresceu ouvindo música do Caetano, sempre com aquele sonho de ir à Bahia. E depois você vai a Salvador uma vez, duas, três, quatro, e aí você quer sempre voltar. Quem foi à Bahia? E tem essa coisa, tem uma ligação muito forte com a Bahia. assim, nada de santo, nada de candomblé, essas coisas, mas com a praia, com as pessoas, com o clima do lugar. Com o clima e com o carnaval, né? Eu gosto muito do carnaval, eu sou muito festeiro, é. Eu gosto do carnaval, eu acredito em ir atrás do tru elétrico, sabe essas coisas? Vou mesmo, me acabo, fico lá o carnaval inteiro e volto quase de resgate-saúde, aquele helicóptero vai atrás e volta e joga. E aí é isso. A Clausa agora quer fazer uma pergunta. Vai, Clausa. Qual a maior dificuldade que você encontrou pra seguir sua profissão? Você se arrepende de alguma coisa? Não, não me arrependo de nada. A maior dificuldade foi realmente entender que essa era a minha profissão, né? Porque antes eu relutei muito, assim, por coisa de pressão, de família, de achar que eu sou de uma família onde não tem nenhum artista, não tem atores, não tem nada, entendeu? E eu fazia comunicação social, fazia jornalismo. O meu desejo era fazer teatro, mas eu tinha várias coisas que me impediam, tipo, coisa de grana mesmo, a minha família não tinha grana, então era um risco, tinha que ter uma profissão que fosse me render aquela coisa toda. E eu acreditei nessa história, né? E fiquei seis períodos ainda comendo mosca na comunicação, até que chegou uma hora que foi uma coisa de opção pra viver. Ou eu ia, assim, felicíssimo, um jornalista horroroso falando mal da humanidade, como tem muitos por aí, entendeu? Porque com certeza eu ia trabalhar com esse universo, eu ia buscar trabalhar num caderno B, no segundo caderno, ia ser uma pessoa horrorosa, ia ser aquela pessoa que ia falar mal, eu falei, eu não quero levar minha vida assim, né? Criticando, falando mal dos outros, porque não fiz aquilo que eu queria ter feito. Aí eu mandei tudo a merda e fui fazer teatro mesmo, entendeu? Que era o que eu tinha que fazer. Com uma desculpa, mas tudo foi desculpado, né? Porque eu fui fazer a faculdade de teatro paralelo à faculdade de comunicação, assim, buscando aquela desculpa, vou fazer um curso teórico para quando eu for jornalista, mas aí quando eu comecei a fazer a faculdade de teatro, foi mais forte do que eu, entendeu? Aí não deu para disfarçar, porque eu falei que era uma opção de felicidade, acho que eu fui ser ator por causa disso, que era, assim, um compromisso com a minha felicidade pessoal. Ou eu ia ser uma pessoa feliz ou infeliz, eu optei para ser feliz, né? Salen, você foi uma criança tímida? E hoje, você ainda é tímida? Acho que eu sou um pouco tímido, sim, assim, sempre para falar, eu não sou muito tímido em cena, não tenho nenhum problema em cena, não tenho... Em cena, eu fico à vontade, às vezes eu não sou, não é que eu seja assim, às vezes eu sou pouco à vontade, eu mesmo, tá entendendo? Às vezes eu fico sem saber como é que eu tenho que me comportar, como é que eu tenho que falar, e no palco, não. Mas, às vezes, e é uma espécie de uma timidez, né? Eu tenho até uma curiosidade, você ri de você mesmo, você se acha engraçado? Eu acho engraçado, às vezes eu acho que eu consigo criar situações para mim engraçadas, entendeu? Eu mesmo crio situações e começo a rir. Mas hoje em dia, eu não me acho uma pessoa engraçada, eu acho que tem muito mais gente, muito mais engraçada do que eu. Você não faz a sua vida uma comédia, não? Não, Deus me importou. Seria ótimo. Não, não. Seria bom. Não, eu acho que eu tenho que fazer da minha vida uma coisa alegre, mas é impossível você ser alegre 24 horas por dia, você está alegre. Ainda mais no mundo que a gente vive, da maneira que você vive. Não, agora eu tento ser, eu tento ser uma pessoa, na medida do possível, feliz e alegre. E acho que eu tenho conseguido, de alguma maneira. Mas não é comédia, não é que, entendeu? Não dou gargalhada. Quando a luz falta em casa, não dou uma gargalhada. Eu fico louco da vida. Não, porque a ideia que a pessoa tem é que não tem comida na geladeira. Entendeu? Porque é uma coisa engraçada, às vezes, né? Nem tanto. Mas eu tento ver sempre por um lado engraçado as coisas, que eu acho que é importante ser alegre e ser feliz. Você está fazendo uma peça, That's Besterol, que retrata o Besterol dos 20 anos atrás até os dias de hoje. Se você tiver que fazer uma comparação, uma análise pessoal, desses 20 anos até hoje, muita coisa mudou, caiu o nível do Besterol, como é que você retrataria isso? Não, acho que não. Acho que o Besterol só cresceu, né? Ele começou, a gente está fazendo lá, na verdade, uma homenagem aos 20 anos do Besterol, que são textos dessa época, de 20 anos atrás. De alguns menos, alguns mais. O mais velho tem 20 anos, né? O mais antigo. Aí, eu acho que não. Eu acho que o Besterol só evoluiu. Você vê que os autores, hoje em dia, os melhores autores que a gente tem, que estão comandando a cena teatral, são autores oriundos do Besterol, que é o Mauro Razi, o Miguel Falabella, e o próprio Vicente, se vivo tivesse, também estaria entre os grandes, quer dizer. Então, eu acho que... E evoluiu na dramaturgia dessas pessoas, né? E a gente assistindo o espetáculo agora, com esses textos daquela época, você vê que os textos se mantiveram completamente atuais, entendeu? E, evidentemente, que a cartentaria teatral deles, o escrever, se você pegar uma obra do Mauro Razi agora, e do Miguel, você vai ver que é bem melhor hoje, mas, claro, que os caras trabalham há 20 anos, com isso, é uma consequência. Eu também acho que eu estou melhor hoje do que eu era 10 anos atrás, e você vai estar melhor 10 anos atrás. É a única vantagem da gente envelhecer, né? É que a gente vai, se souber fazer, vai ficando cada vez melhor. Roberta, agora vai fazer uma pergunta? Salém, você não terminou o seu curso de formação, né? De ator? Não. E você se arrepende de não ter terminado? Como é que você estudou, você leu, você foi um autodidata, ou você sente falta de ter concluído esse teu estudo? Gente, vou ter só que interromper um pouquinho, a gente vai ter que dar uma paradinha, e a gente volta no próximo bloco, o Luiz Salém respondeu na pergunta da Roberta. Ouvida, vivida, volta já já. Ouvida, vivida está de volta, e o nosso bate-papo de hoje é com o ator Luiz Salém. No bloco anterior, Roberta tinha feito uma pergunta, pode repetir? Claro. Salém, você não terminou o seu curso, né? De formação de atores, a sua faculdade. Eu gostaria de saber se você se arrepende, se você acha essencial essa formação, como é que foi o seu estudo, enfim, como é que foi esse processo? É, não me arrependo não, entendeu? Porque, na verdade, quando eu entrei para a faculdade, o que eu falei anteriormente, é uma desculpa para fazer teatro. E eu dei a sorte, assim, de alguma maneira, no segundo período, de começar a trabalhar, e aí essa coisa é muito avassaladora na vida da gente. Quando você começa a trabalhar, não dá para parar, que você começa e não sei o que lá. E eu não consegui conciliar por uma bobagem lá. Eu tentei até continuar mantendo o curso e lá, mas estou trabalhando, não sei o que lá. Eu consegui um registro profissional, porque logo nesse primeiro espetáculo que eu fiz, as críticas foram boas, fui indicado, não sei o que lá, e aí consegui um registro e continuei trabalhando. Era um registro provisório, então eu teria que trabalhar para manter esse registro. E chegou um momento que eu tive que escolher, entendeu? Entre estar na universidade, lá no curso. Agora, eu acho bacana quem faz, eu acho bacana, eu acho importante você fazer um curso, ter uma base teórica. E eu procurei isso de outras maneiras. Eu fui procurar, eu sou de uma época de muito grupo, né? Eu fazia parte de um grupo de teatro, de atores, com a Márcia Cabrita, com outros atores também. E a gente tinha essa coisa do estudo, essa preocupação, como ninguém tinha. A Márcia também saiu da universidade junto comigo nessa época. Então, a gente sempre buscava ter grupo de estudo, trabalhar, essa coisa de ensaiar uma peça e buscar outras informações, fazendo cursos avulsos, entendeu? Sempre tive essa preocupação. Mas eu acho que quem pode se dedicar, quem tem esse tempo, quem pode, é um caminho bacana também. Entendeu? Quem vai fazer a pergunta agora é o Rui. Oi, eu queria saber o que você aconselha aos jovens atores que estão iniciando na carreira artística? O que você aconselha para a galera aí? O que eu aconselho é difícil de dar, mas eu acho que o que eu posso dizer é que vão embora, vão fazer, entendeu? E façam. Entendeu? Porque a gente, tem uma frase bacana antigamente que a gente falava, quer dizer, o que a gente não inventa não existe, tem que inventar alguma coisa. O que eu fico vendo atualmente assim com os atores, eu sou de uma época que a gente tinha, que a maior pretensão da gente era ter um grupo bacana, entendeu? Era fazer um trabalho, era ter uma, não chamava de companhia, né? Anterior era companhia. Eu sou de uma época que vem depois do Osdrubo trouxe o trombone, que era um grupo de teatro e a gente, que o sonho da gente era ter um grupo, ter uma turma que discutia, que fazia, que tá, tá, tá. E era um sonho bacana que a gente tinha, era uma maneira de crescer. Eu não estou criticando não, porque cada época tem cada época, eu não estou querendo dizer que a minha era melhor ou pior, mas é que atualmente eu sinto que as pessoas querem ser atores, atrizes, artistas por motivos muito fúteis, entendeu? Não digo que é todo mundo não, mas fica uma coisa, é porque fica uma coisa da exposição, eu quero ser famoso, eu acho que as pessoas, não é só TV Globo não, às vezes as pessoas, eu sinto que as pessoas têm uma coisa com a fama, que é uma doença que virou, mano, né? Quando eu comecei não tinha essa muita, claro que todo mundo queria se dar bem, fazer sucesso, ganhar dinheiro, no resto da manhã do condição vai fazer qualquer trabalho, um dentista quando começar a trabalhar ele quer ser bacana, o marketing, a desenho industrial, todo mundo quer se dar bem, ser feliz, ganhar dinheiro, mas aí esses valores também têm que ser levados em conta, entende? Na minha época a gente pensava muito em ter, tinha uma ideia hoje em dia, isso que eu acho errado de alguma maneira para as pessoas, acho que tem que pensar se o teu barato é mesmo fazer teatro, porque teatro não é uma coisa simples, ele é um trabalho, é uma labuta, é um sacerdócio, na verdade, é uma coisa que você tem que se entregar, porque é muito difícil e não é fácil, tem horas que você quer desistir, quer ir vender. Dedicação também, principalmente, é claro. Como? Dedicação. É, dedicação, com certeza, dedicação. Luiz, Sandra vai fazer uma pergunta agora. Eu queria saber como é que você busca os seus personagens? Você cria ou você vê na rua alguém, alguma pessoa assim, diferente, que te atrai para representar? Como é que você faz essa construção? É variado, viu? Essa construção. É variado, porque, por exemplo, tem personagens que eles veem ao seu encontro, que você lê e ele vem, de alguma maneira ele aparece, você não sabe como, ele aparece para você. Eu já tive experiências assim, e tiveram outros personagens que eu fui atrás mesmo, de ler e pensar assim, quem é essa pessoa, eu já vi em algum lugar, mas eu acho que na maioria das vezes é com observação mesmo. Eu, pelo menos, trabalho assim, com observação, eu sempre sou uma pessoa que observa muitos outros, assim, e às vezes, sem querer, quando eu vou elaborar um personagem, eu me lembro de alguma pessoa que eu vi. Agora, nesse espetáculo que a gente está fazendo, o Ted's Becherol, a gente faz muita, eu faço muitas mulheres no espetáculo, porque o Becherol tinha essa característica, que eram homens vestidos e mulheres sempre. E aí, quando a gente começou os ensaios a trabalhar, eu comecei a perceber que eu tinha muitas coisas de pessoas que eu tinha visto, entendeu? Uma mão, um jeito, uma coisa, e eu repito, quer dizer, então, não é uma pessoa só, mas eu acho que eu trabalho mais assim, com a observação, de olhar, às vezes, uma boca. Eu me inspiro muito também em fazer mulher, por exemplo, me inspirei em muitas atrizes, por exemplo. Tem hora que eu estou ensinando, acho que eu sou a Glória Menezes, tem horas que eu faço, não sei se eu fico igual, mas na minha cabeça eu estou fazendo, eu sou a Natália do Vale, fazendo a boca, aí eu não sei se passa, mas pelo menos eu atinjo um objetivo que é fazer aquele personagem. Porque também, o que importa quando você vai construir um personagem é aquilo que você tem para você e que o público leia da maneira que ele vê, porque o público sempre vai ler da maneira que quiser. O importante é como você sente dentro. Luiz, nós vamos dar uma paradinha de novo, vamos para um rápido intervalo e o Vida Vivida volta já já. Estamos de volta com o último bloco do Vida Vivida e a Lia quer fazer uma pergunta. Luiz, assim, tem trabalho que é chato, tem trabalho que é muito legal. Qual o trabalho que te deu mais prazer que você achou, poxa, isso aqui não é trabalho? Você curtiu fazer? Eu acho que a maioria. A maioria dos meus trabalhos eu sempre fiz com muito prazer. O Subversões, evidentemente, que é o trabalho que eu faço há mais tempo, que a gente tem esse trabalho juntos eu e o Luísio, é um trabalho que me dá muito prazer fazer e que é sempre agradável. O Besterol também, mas tudo, eu tentei sempre tirar prazer em todas as coisas da minha vida, em todos os trabalhos, mesmo os mais chatos, se a gente olhar bem, você vai sempre encontrar um lado bacana, uma coisa divertida para fazer. Luiz, a comédia, ela é um gênero artístico que muitas vezes faz críticas ao social, ao comportamento das pessoas. E eu queria saber, no seu trabalho, você critica, você faz uso desse gênero? Eu acho que sim, quando a gente, a gente não tem essa preocupação, de vamos fazer uma crítica social, agora levantar uma bandeira, mas acaba esbarrando. Por exemplo, o trabalho que a gente faz no Subversões, por exemplo, que é um trabalho de humor escrachado mesmo, a gente sempre acaba esbarrando em alguma crítica social, que é uma maneira também de alertar, de dar um toque nas pessoas. Quando a gente expõe determinada situação lá numa música e exagera esse fato, e brinca, e exagera, você está fazendo uma crítica social. Acho que sempre, sempre que você está fazendo alguma coisa, você está fazendo isso. Falei uma paródia agora, olha, sei que você está fazendo alguma coisa, você está fazendo isso. uma coisa que me deixa relativamente indignado são esses modelos, esses roxinhos bonitos que estão aparecendo na televisão. Que, lógico, alguns têm até um certo talento, não a maioria. O que você acha disso? A televisão hoje é uma televisão de caras bonitas e não de pessoas com muito talento. Então, nesse caso, eu fico pensando, pô, pra que ter uma certa base? Lógico, a base que eu quero ter é pessoal, entendeu? Mas o que você acha disso? Dos roxinhos bonitos em comparação à preparação, à base, ao estudo, à relação? Eu acho que a televisão vive da imagem mesmo. A gente não vai ter nunca como lutar com isso. É o que o público pede. E eu acho que tem que ter mesmo o rostinho bonito. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, o rostinho bonito nunca vai tirar o lugar de um talento. Não vai ter como. Você está me entendendo? Primeiro que é uma coisa assim, o rostinho bonito ele vai acabar um dia. Entendeu? Porque todo mundo tem uma hora que a gente vai cair aquela bundinha a bundinha que está arrebitada uma hora cai por mais que você faça tudo essa bunda cai não tem jeito. Entendeu? E o talento não o talento é uma coisa que vai elaborando. Não me incomoda eu acho bacana eu adoro gente bonita adoro ver gente bonita essas mulheres maravilhosas esses homens nus na televisão com corpão bacana passando no calçadão eu acho lindo. Alguns, como você falou tem talento e é bacana e vão ficar e se transformam mas não me incomoda eu acho que não tira o lugar da gente. A televisão vai sempre precisar a gente está falando das novelas especificamente sempre vai precisar e o público precisa ver bonito agora também tem uma coisa você parar para pensar o público ele quer também um trabalho ele sabe elogiar na própria novela do Laços de Ternura no Laços de Família agora não é? tem aquelas pessoas lindas e outro dia eu abri o jornal tinha uma coisa maravilhosa falando da Lília Cabral o público todo elogiando a Lília Lília Cabral com um trabalho maravilhoso a Lília não é uma mulher feia mas ela não faz esse padrão que a gente está falando eu acho uma mulher interessante mas ela não é absolutamente uma não ocupa lugar mas é uma atriz deslumbrante maravilhosa e que está ali que vai estar sempre por ali assim como outras atrizes na própria no próprio nessa novela a própria Vera Fischer a Vera mas a Vera já pega esse padrão de beleza maravilhosa a deusa a Vera está acima do bem e do mal não dá para falar da Vera não é? porque a Vera a Vera é linda a Vera é linda é talentosa ótima atriz talentosa maravilhosa não tem o que falar dela estou falando do ser humano porque a Vera ela quase não é ela é quase um ser o que você tem assim de planos para o futuro assim em termos de trabalho você tem alguma coisa especial assim? é a gente está está com esse trabalho da gente que é o Besterol viajando agora e a gente volta para o Rio de Janeiro em janeiro aqui no verão para fazer uma temporada e provavelmente a gente vai ficar mais tempo com esse espetáculo a gente deve ir para São Paulo com ele e eu tenho planos com a Luísa da gente fazer um próximo trabalho juntos de do Subversões talvez alguma coisa cantada porque a gente gosta de fazer e ver o que pinta e ir embora agora é a Roberta que vai fazer essa lenha você nunca pensou em fazer uma oficina algum curso alguma coisa assim? eu fiz uma vez sabe naquela faculdade Cândido Mendes mas assim eu sou péssimo professor eu não sei ensinar não tenho paciência entendeu? porque tem que ter para você ser professor tem que ter uma coisa bacana e eu não sei aí eu atrapalhava porque eu via a pessoa fazer eu dava um exercício a pessoa ficava com dificuldade eu ia lá e fazia não, mas é assim não pode ser isso você tem que deixar a pessoa então eu fiz uma vez na Cândido Mendes há muito tempo atrás era uma oficina de comédia que a gente tentou tinha os alunos foi bacana foi bem anos atrás era legal mas eu não sei se eu sou professor eu acho que eu não sei dar aula sabe assim dar uma aula tem que ter um um preparo é e eu não tenho eu acho que eu não seria um bom professor você imitava seus cantores preferidos quem são os seus cantores preferidos os cantores preferidos mudam muito mas eu mas quais você imitava na época na época eram secos e molhados eu ficava em casa ouvindo Ney Mato Grosso dançava igual o Ney sabe aquela coisa sei o Ney foi uma coisa muito marcante na minha geração assim quando o Ney apareceu com aquela coisa então era uma loucura ficar todo mundo não era só eu eu imitava o Ney e todo mundo Caetano Veloso adorava imitar o Caetano o Gal todo mundo eu ficava botava o disco e dublava ficava sabe assim preso no quarto cantando com uma escova de cabelo na mão como se fosse uma pessoa é e fazia muita cena assim entendeu gente é uma pena mas acabou o nosso tempo estamos chegando no final de mais um Vida Vivida e se você quer mandar sugestão então vim aqui participar da nossa plateia é só mandar um e-mail para o nosso endereço tvuniversidade universidade com c arroba universidade com c de novo ponto edu queria agradecer a presença dos alunos dos cursos de comunicação social marketing desenho industrial e formação de atores e principalmente a presença do querido Luiz Salen que proporcionou para a gente um bate-papo excelente tá bom até o próximo Vida Vivida Música 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 Música